Olá, nós estamos aqui na Vila dos Atletas e eu estou com a Rosane Santos, que é atleta do levantamento de peso na modalidade até 53 quilos. A Rosane que competiu no domingo e conseguiu a melhor colocação em Olimpíadas na modalidade para o Brasil. Rosane, como é que você se sentiu representando o nosso país? Me senti feliz, fico muito agradecida pela torcida que ajudou muito e essa quinta colocação é muito importante para o levantamento de peso para o Brasil. E o que você tem achado da estrutura até agora? Você também está assistindo alguns jogos, participou como atleta e agora espectadora. Como é que está a competição como um todo? A gente está muito boa, está cobrindo com o que o atleta precisa. Você é atleta, Bolsa Atleta há pelo menos 5 anos, né? Esse apoio do Bolsa Atleta, hoje você é Bolsa Atleta Internacional. O que foi de diferente na sua vida? O que ele proporcionou para você? Me proporcionou estar aqui nas Olimpíadas, né? Ajudou muito, suporte, alimentação, transporte, implementação. Isso me ajudou muito na minha performance. Bacana, Rosane. Vamos dar um recado aí para a torcida Brasil que ainda está acompanhando os jogos? É, espero que todos continuam com essa energia positiva para o Brasil, para todos os esportes. Obrigada, Rosane. Felicidades. Do Rio de Janeiro, Luana Karen. Obrigada, Rosane.